Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez a minha gaiola pet da marca Catiguá e nela eu vou montar kit brinquedinhos da Encanto das Aves Brinquedos. Eu vou deixar para vocês aí tanto o contato da Catiguá, tanto do Encanto das Aves Brinquedos para vocês estarem vendo. Desse kit brinquedo aqui, ele vem em uma caixa, ele vem o balancinho, um espelho, cinco mordedores, uma escada e esse aqui ele vem junto aqui assim. Eu vou montar na gaiola com vocês para vocês verem como que fica. Eu achei muito legal, a gaiola aqui é grande, eu vou deixar o tamanho da gaiola aqui do lado, cadê meu dedo? Aqui do ladinho e vou montar agora os brinquedos lá dentro. Eu vou chegar aqui mais perto do vídeo, ou vídeo não, minha filmadora, né? Meu celular para falar a verdade. E nós vamos colocar os brinquedinhos aqui dentro. Vou até afastar mais esses brinquedos. Eu procuro não deixar um brinquedinho em cima do outro, porque as aves defecam do brinquedinho de cima e caem no brinquedinho de baixo. Eu particularmente, eu não gosto, tá bom? Mas aí sou eu, se vocês quiserem colocar, fica à vontade. Na escadinha vem outro mordedorzinho, essa argolinha. E tem esses ferrinhos para você poder estar prendendo dentro da gaiola. Vamos ver onde eu vou colocar. Eu vou até tirar o pindeiro de baixo. Que vai ficar bem legal aqui. Eu vou colocar desse lado. Aí. Vou colocar assim. Opa. Opa. Segura aí. Para vocês irem vendo como que vai ficando. Agora, gente, os mordedores... O que vocês podem fazer? Se vocês acharem que essa cordinha aqui está muito grande, vocês vão tirar esse nozinho, tá? Tem um nozinho aqui. Olha lá. E aqui, vocês conseguem, ó, deixar mais curtinho. Ou longo, tá vendo? Eu gosto de deixar ele curtinho. Aí eu pego aqui e faço outro nozinho. Olha lá. Sem segredo nenhum. Tá vendo? Aí ele ficou mais curtinho. E vamos pendurar os mordedores que eles gostam muito. Olha como a nossa gaiola está ficando bonita. Eu queria agradecer as gaiolas catiguá. E é o encanto das aves brinquedos. Já lhe perguntaram aqui no canal onde que eu compro minhas gaiolas. Onde que eu compro meus brinquedos. Então, tá aí pra vocês. Vocês me pediram muito esse vídeo. Uma gaiola legal, bem divertida pro seu pet. E vocês podem ver, tá ficando bem colorida. Gente, quando vocês forem comprar brinquedo, Toma cuidado, tá? Tem que ser igual essa pintura aqui, ó. Tem que ser uma tinta especial. Essa tinta, ela não tem toxinas. Vocês tem que pensar muito bem nisso. Porque é um brinquedo que suave vai bicar, vai destruir, vai comer. Certo? Então, vocês tem que pensar nisso. Eu vou continuar montando aqui. Eu vou ficar quietinho. Pra eu terminar de prender os brinquedos. Então, vocês tem que ser um brinquedo que suave, vai ser um brinquedo que suave, vai ser um brinquedo que suave, vai ser um brinquedo, 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 vai ser um brinqu Esse puleirinho aqui, gente Esse balancinho, se vocês não quiserem Colocar aqui em cima na gaiola Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando Ó Se vocês não quiserem colocar ele aqui Vocês podem ver Que o gancho dele é bem largo Então vocês podem Tá pegando o gancho dele aqui E colocar No puleiro Vocês podem abrir um pouco o gancho Entra amigo Eu vou abrir Ela é bem grande Deu um palmo Quase dois palmos É, deu praticamente dois palmos Olha só que legal que ficou a nossa gaiola Bem decoradinha Eu ainda tenho mais brinquedo aqui Mas eu vou colocar Só o kit Tá O kit teria mais um mordedor Então vocês podem ver Cinco mordedores O espelhinho com mais um mordedor A escadinha com outro mordedor E mais um balancinho Ficou ótimo Mas ótimo mesmo Na nossa gaiola Vocês podem ver Que a gaiola é bem grande Agora não adianta Ficar com uma gaiola bonita dessa E não colocar nenhuma ave aí dentro Vamos colocar a ave aí Pra gente ver como é que elas ficam Aí Eu coloquei aqui quatro calopsitas Pra vocês verem o tamanho Que é a gaiola Esses aqui são bebezinhos Aqui do berçário Ó, é uma gaiola bem grande mesmo O outro vai ali no puleirinho Ficou bem legal a gaiola Ó, recomendo aí pra vocês Viu Filmando aqui de cima Vocês conseguem ver o espaço E eu espero que vocês tenham gostado Vocês me pediram aí Onde que eu compro as gaiolas Onde que eu compro os brinquedos Qual gaiola eu indico Qual brinquedo eu indico Tá aí Catiguá Catiguá Gaiolas catiguá E encanto das aves brinquedo O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir nosso vídeo Se inscrever aí no nosso canal E até a próxima E até a próxima